Esse, sem dúvida, é o melhor sistema de impermeabilização do mundo. Quer aprender a impermeabilizar sua casa para evitar certos problemas com umidade? Então fica nesse vídeo até o final, deixe seu like e se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Então, pessoal, aqui eu estou evitando um problema bem comum em diversas casas. Aquela famosa umidade ali no rodapé, sabe? A infiltração por capilaridade. É, esse aqui é um sistema completo, não só aqui no tijolo, mas também em toda a estrutura dessa casa, na Viga Baldrame. Eu estou mostrando para vocês como resolver esse tipo de problema já no início da construção, como evitar esse tipo de problema. Então, se você quiser aprender, esse vídeo não se inicia aqui. Eu vou mostrar para vocês desde o comecinho. Vamos lá! Então, pessoal, quero mostrar para vocês, nós vamos começar aqui a impermeabilização da nossa Viga Baldrame. Depois vocês vão ver, conforme vocês já viram no começo, né? Como fazemos aí a parte de cima também dessa impermeabilização. Mas lembrando que devemos começar aqui, tá? Na Viga Baldrame. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como que nós impermeabilizamos o concreto da Viga Baldrame, que é um grande aliado nessa impermeabilização de todo esse nosso alicerce. Utilizando também as lonas das laterais, nós conseguimos ajudar muito aqui na impermeabilização dessa Viga Baldrame. Se você quiser saber mais, eu vou aproveitar e vou deixar o link aí do vídeo anterior bem na descrição. E agora, para a gente conseguir impermeabilizar na parte de cima, superior aqui dessa Viga Baldrame, nós vamos utilizar aqui o Aqua Zero, tá? Porque é uma manta elástica e durante a sua aplicação aqui eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor sobre ela. Eu comprei aqui, eu adquiri aqui um balde pequeno, tá? Um balde aqui de 4kg, porque é o suficiente para a gente. O bom dessa manta elástica aqui, né? Dessa manta líquida que nós falamos, é que ela já vem pronta e nós já podemos aplicar, ó. E existem diversas cores. Aqui vem uma cor azul, mas existe em outras cores também que você pode adquirir. É só fazer a mistura dela com a própria madeirinha mesmo, ou pode ser também uma parafusadeira. E depois nós vamos começar a aplicação. Que é bem tranquilo, não tem nenhuma dificuldade, nada que precisa de muito estudo. Só acredito com esse passo a passo aqui você consiga fazer aí na sua casa também, na sua obra. Eu trouxe aqui um rolinho também, só que eu não vou utilizar, só para poder mostrar para vocês que dá para aplicar com rolos. Caso você for fazer a impermeabilização de uma laje ou de uma parede, por exemplo, pode utilizar também essa manta líquida, tá? A Aqua Zero. Mas Felipe, por que isso ajuda aí na minha viga baldrame? Por que eu preciso impermeabilizar a viga baldrame? Como eu já mostrei para vocês em outros vídeos, é uma função muito importante você fazer toda essa aplicação aqui, porque você bloqueia qualquer umidade que vem aqui do solo e depois acontece aí do rebuco estourar, da tinta estourar, não? Então isso aqui é muito importante, tá? Tudo que eu estou fazendo aqui é muito importante, desde a fundação que nós fizemos aqui, utilizando essa lona, utilizando o próprio impermeabilizante direto no concreto, também é muito importante. E essa outra parte de cima aqui também é essencial, porque pode vir alguma infiltração de alguma outra área, às vezes não vem direto do concreto, mas pode vir das laterais, né? E acabar infiltrando aqui. Então, para a gente conseguir ter uma proteção maior, é assim que nós fazemos. A aplicação dela é muito tranquila, a primeira demão é numa direção, e na segunda demão, vocês vão ver daqui a pouco, vai ser na direção ao contrário, tá? Em direção, no caso, nós chamamos aí de demãos cruzadas. Aqui, uma coisa bem importante nessa hora aqui, é que eu não posso passar aqui dentro a minha viga, tá? É a minha ferragem. Por que eu não posso passar onde tem a ferragem? Porque ali dentro do próximo concreto, ele vai vir e vai fazer a união com esse concreto que está aqui embaixo. Então, se eu passar a manta líquida ali, vai atrapalhar nessa união, porque essa manta líquida nada mais é que uma borracha, né? Uma borracha aí, um impermeabilizante. É como se fosse uma borracha mesmo. Ela vai criar uma barreira protetora, aonde a umidade não sobe aqui e nem desce também. Então, se eu colocá-la aqui embaixo, onde tem essa união aqui de concreto, vai atrapalhar o objetivo aqui de unir o concreto. Então, eu paro aqui, mais ou menos uns 3 centímetros antes, para a gente não atrapalhar ali o objetivo. Lembrando também que essa manta líquida, ela é multiuso. Ela não é só utilizada aqui na Viga Baldrame, mas também é utilizada para impermeabilização de laje, impermeabilização de parede, de telhado, vários substratos onde você pode aplicar ela. E ela vai criar isso aqui, uma película de proteção, uma borracha protetora, onde a água não penetra, não passa, tá? Isso aqui é bem importante para as construções. Por isso, hoje em dia, muita gente sofre, né? Porque não utilizou isso aí na fundação e, às vezes, não utiliza depois da casa construída também, sobre a laje, sobre o telhado. Isso aqui é bem importante, beleza? E lembrando que o Aqua Zero existe diversas cores, não só essa azul, né? Mas existem outras cores, branco, cinza, cor de cerâmica também. Então, você pode ficar à vontade para poder escolher. Eu adquiri lá no site da Dry Labs, que é no site Escuto Velho. Vou aproveitar e vou deixar o link bem na descrição para você poder ser direcionado, caso você quiser adquirir também. Então, é essa aí. Apliquei a primeira parte aqui na parte de baixo. Agora, eu vou aplicar aqui no restante da Viga Baldrame. Depois, nós voltamos para poder aplicar a segunda Demon também. Então, pessoal, passada aí, ó, três horas, vamos aplicar aqui agora a segunda Demon. Lembrando que na primeira Demon, eu passei na direção, né, comprida aqui do nosso, da nossa Viga Baldrame. Agora, nós vamos passar na direção oposta, né, para poder fazer aí Demons cruzadas, tá? Isso aqui é bem importante. É uma orientação do fabricante. Então, é bem importante você fazer o que o fabricante recomenda. Beleza? Aqui, pessoal, vou passar uma dica bem importante para vocês o que acontece. Fizemos essa primeira fiada aqui, né, como vocês viram aí. Nessa parte de baixo aqui, existe uma massa. Antes de nós darmos continuidade aqui às outras fiadas e de impermeabilizar também essa parte do tijolo, eu preciso dar uma regularizada aqui, ó. Também não pode ficar com buraco, não vai atrapalhar depois ali o impermeabilizante e também não pode ficar do jeito que está aqui. Então, o que eu faço? Com a minha clincha e vou aplicar aqui na parte de baixo. Só para tirar o excesso. Melhorar mesmo, ajudar depois, né, depois que vai ficar melhor. A hora de aplicar aí a continuação da manta líquida, né. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco mais detalhes sobre isso. Então, pessoal, vamos lá agora para a próxima etapa. Finalizamos aqui a nossa alvenaria até 1,20m de altura. Por quê? Eu preciso aplicar essa camada de impermeabilizante também até 1m de altura, tá? Pelo menos aí 1m é o suficiente para a gente conseguir ter uma boa aplicação aí de uma boa proteção aí para a nossa parede também. Como vocês viram antes, aplicamos aqui a manta líquida na Viga Baldrame e aplicamos 3 demãos, tá? Em demãos cruzadas. Na parede vai acontecer a mesma coisa. A única diferença é o quê? O nosso impermeabilizante ele tem que penetrar bem aqui no nosso tijolo. Então, a primeira demão o impermeabilizante, né, o fabricante recomenda diluir com 10% de água porque ele já vem pronto conforme vocês viram aí. Então, nós vamos diluir aqui para poder aplicar um tijolo. Mas, Felipe, por que você não fez isso aí na Viga Baldrame? Porque a nossa Viga Baldrame ela já tem um sistema de impermeabilização como vocês viram nos vídeos anteriores. Então, eu aproveitei e já passei a manta líquida já sem diluição direto nela sem nenhum problema. Mas agora no tijolo, como o tijolo ele suga, né, bastante ali umidade, então é bem legal que nós seguimos aí a recomendação do fabricante aplicar aí os 10% de água. Então, vou fazer a mistura aqui para vocês poderem ver e vamos começar aqui a aplicação no tijolo. Lembrando que tem que fazer a aplicação por dentro e por fora também. No nosso caso aqui eu vou fazer primeiro por dentro depois eu vou fazer ele por fora para a gente conseguir ganhar tempo aqui nessa construção na parte de dentro, tá? Na parte de fora pode fazer depois quando for ir rebocar, né, quando você for fazer todo o trabalho. não tem problema. O importante é não deixar sem o impermeabilizante, beleza? E novamente vamos utilizar aqui o Aqua Zero porque nós estamos fazendo toda essa impermeabilização com mesmo a mesma qualidade a mesma monta líquida como eu já falei com vocês na Dry Labs, né? Eles têm um compromisso muito sério aí com a qualidade do produto. Então pode ter certeza que você está eu estou trabalhando vocês também se quiserem adquirir vão estar trabalhando com uma empresa séria que leva muito a sério aí os seus produtos na construção como vocês já viram aqui no canal, né? Eu tenho utilizado já há um bom tempo os produtos deles, beleza? Então vamos lá misturar agora? Felipe, como que eu sei que eu tenho que colocar 10% aqui? Qual a quantidade certa, tá? De água? Se eu coloco 300ml então eu tenho que colocar 30ml de água, tá? Então 10% é isso aí. Então pessoal, lembrando que eu mostrei pra vocês na Vigable Damning que eu passei em Demons Cruzadas aqui no tijolo vai seguir o mesmo exemplo aqui estou passando na horizontal depois da segunda Demons será na vertical o fabricante, né? A Dry Leves que é o fabricante do Aqua Zero eles recomendam esperar no mínimo 3 horas entre Demons então ou se na casa na sua região tiver um tempo muito úmido tem que esperar pelo menos secar aí a manta líquida, tá? Não pode aplicar antes das 3 horas Tchau, tchau 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 Então é isso aí pessoal finalizamos aqui a nossa aplicação da manta elástica nesse nosso alvenaria aqui e também na Vigable Damning beleza? Nessa manta elástica multiuso lembrando bem disso porque ela serve para diversas aplicações não só na fundação mas também serve para impermeabilizar laje para impermeabilizar telhado impermeabilizar alguma alvenaria na área externa várias aplicações elas servem ainda mais telhado e laje que é fundamental muitas pessoas passam por diversos problemas com infiltrações nesses lugares também então o nosso caso hoje é resolvendo resolvendo aqui na fundação como nós podemos evitar aqueles problemas de infiltração por capilaridade depois e também uma infiltração pode vir aqui de dentro também nós vamos evitar que o tijolo tenha contato com essa água aqui eu apliquei apenas duas demãos porque nós fizemos no vídeo anterior eu mostrei para vocês mais detalhes nós fizemos uma impermeabilização também na Vigable Damning se por acaso você não impermeabilizou aí o concreto da sua Vigable Damning está impermeabilizando por cima o negocinho que nós fizemos aqui no vídeo de hoje então é bom você aplicar três demãos aí da manta elástica beleza três demãos até um metro de altura como eu já fiz a impermeabilização na parte de dentro e esse alicerce aqui está tendo todo esse sistema de impermeabilização então eu não vejo necessidade de aplicar mais uma demão aqui tá bom só para vocês poder ficar ciente se você por acaso não viu os vídeos anteriores vou aproveitar vou deixar o link na descrição lembrando que para nós conseguirmos bloquear e fazer esse sistema de impermeabilização nós utilizamos aqui o Aquazero se quiser saber mais detalhes sobre o Aquazero ou quiser adquirir ele também tem várias outras cores branco telha cerâmica cinza e o próprio azul eu vou aproveitar vou deixar o link lá no site da Dry Labs o site do Escuto Velho bem na descrição para você poder ser direcionado e adquirir para a sua obra também beleza então finalizamos aqui mas gostaria muito de saber a sua opinião o que você achou desse sistema se você já fez na sua casa se você tem projeto de fazer deixa aqui embaixo nos comentários gostou deixa o seu like não se esquece se inscreve no canal acompanha aí porque toda semana nós estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção valeu forte abraço Deus te abençoe e até o próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri